Já cansou, já cansou, já cansou, o ano passado lembrou. Já cansou, já cansou, o ano passado lembrou. Abraçou-me a vitória, não pôde cantar, chorou. Entrou, sentou e se bebeu, um copo de ventinho. Enquanto que no recinto, com uma guitarra gemeu, tantas chamas que saíram. Tudo se ouviu-me no espalho, e o cantador do ar acabou por lhe dar. Só tenho feia de ser um padista. Já cansou, criei nome, dei nas vistas. Conquistei fã novasões, mas não a cantar canções. Dei emprunhar os padistas. Cantei fã nas conquistas. Um gado é o que passou. Sei quem fui, sei que não sou. Um cantador, um cantador presumido. Disse-me eu, e o tristezinho. Quando o passado lembrou, e por seguiu. Quando entrei, entrei com mil ansiedades. Mas, de matar saudades, como as saudades fiquei. Envelheci, mas é bem. Se a paz estás em pisarca. Deve-te ter algo de cara. Para sentar-te amor. E, falando desta sorte. Abraçou-me a pintar. E exigiu uma amiga. Ao lado esquerdo do peito. Aquele instrumento veio. Plano foi a estalha antiga. Lembrou-se de uma partida. Outra hora o seu brisou. Mas a emoção enforcou. Toda a sua voz amena. E o pó cheio de medo. Não pôde cantar, jurou. E o pó cheio de medo. Não pôde cantar, jurou. Obrigada. Muito obrigado.